Galera, eu vou fazer um brinquedinho da minha infância que eu muito queria, mas não podia. Então eu quero que vocês participem, eu quero que vocês adivinhem que brinquedo que é esse. Participa e mostra pro filho de vocês, tá ok? E deixa o like. Será que você já brincou com isso aqui, Guilherme? Tá saindo, tá saindo. Hoje o Noa vai aprender a brincar com o novo brinquedo de antigamente. E aí? Ah, galera. Agora não tem jeito, agora o pessoal vai saber o que é. Aham, será? Agora não tem jeito. Será? Será que vai saber o que é? Já, já. Voltamos. Segura bem, viu, Guilherme? Segura bem pra não soltar. Olha lá. É isso aí, ó. Olha aí, gente. Aí, ó. Isso daqui? É da infância. É o brinquedo. É a infância. Mostra esse brinquedo. Eu paguei... Eu paguei 10 reais no cabinho de aço, certo? Isso aqui eu já guardei. Você pode pegar um toquinho de madeira. Faz um toquinho de madeira. E isso aqui... Compra aquela Coca-Cola bem gelada. Dá uma talagada. E pra que você talagar? Jante, Pedrinho. Jante, Pedrinho. Vai, vai, Guilherme. Jante, vai. Jante, Pedrinho. Jante. Ai, minha costa aí, né?